Quero falar a respeito do requerimento que a gente fez junto com o vereador Altair, solicitando a contratação do professor Edinho para dar aula do esporte paralímpico e foi feita a contratação dele no ano passado, esse ano infelizmente ainda ele não foi contratado, mas já temos aí uma resposta do secretário de esportes e também do prefeito para a contratação dele, ele dá aula do esporte ali no clube ferroviário e temos aqui uma convocação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Convoca os atletas Christian Godoy e Edson César Slonk e é o Edinho da Seleção Brasileira Paralímpica de Petra, que irão disputar o Campeonato Mundial de Petra na Dinamarca, nos dias 6 a 13 de julho. Estarem na cidade de Paranaguá para participar do treino Teste de Petra nos dias 16 e 17 de maio de 2014. Então, é um orgulho para a cidade de ser representada nesse esporte lá fora, mas precisamos apoiá-los e tudo nessas viagens tem custo. E eu sei que está aí o Godoy, que é o pai do Christian, e ele está batalhando junto com mais pessoas, os familiares e todo o pessoal que participa buscando esses recursos aí. Então, espero que tenha êxito, o Godoy. E o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar com certeza. Quero falar a respeito da moção, da terceira idade. O pessoal, alguns já estão falando, o vereador da moção. Eu fiz uma moção de aplauso para o grupo de teatral Paixão de Cristo, os quais apresentaram na Semana Santa e vieram aqui na Câmara também prestigiar. Fiz uma moção de aplauso para os garis, os garis que fazem a limpeza pública na nossa cidade, que às vezes são esquecidos, são desvalorizados. E fiz uma moção de aplauso. Também, essa moção agora para vocês do grupo da melhor idade. Semana que vem temos aí para o Nico e para o Nicolau, que são nossos cronistas expertistas aí, que atuam na área do esporte. E eu estava vendo aqui na terceira idade, e eu vou pedir um levantamento aí da coordenadora, da Marisa, do pessoal. Os idosos que começaram, que foram os fundadores do grupo aí, que foram desde o início do grupo, vejo aí a dona Sebastiana, a dona Anitta, e vejo tantos que deram início a esse maravilhoso grupo com dificuldades. Eu conversava com a dona Sebastiana e com a dona Anitta, elas me contavam como que iniciou esse trabalho da terceira idade, no tempo ainda da dona Ilda. Então, eu vou fazer uma moção aí para todo o pessoal que fundou esse grupo. Não importa se seja 10, ou 40, ou 50, mas eu vou fazer essa moção. Falar do dia do desafio, que é no dia 28, na quarta-feira, a terceira idade, nossa, a gente já fez muitas coisas, legal, a gente já puxou o avião ali no aeroporto, a terceira idade, saiu puxando o avião, quase que o avião levanta voo de tão forte que eles puxavam. Aí, no outro ano, puxaram o ônibus da terceira idade, o ônibus levava eles em todos os lugares. O outro ano, eles levaram o ônibus lá no estádio Antioquo Pereira, puxaram, terceira idade forte essa. Tivemos festival de dança, Olimpíadas, e esse ano não vai ser diferente. Nessa sexta-feira, no Pastuche, eu sei que todos vão estar lá, às 13h30, os componentes, e vamos falar com o prefeito, a disponibilidade dele, para que possa estar presente, para a gente fazer a entrega do troféu, da medalha dele também. E logo após, já falamos com a Marisa, e vamos organizar aí uma carreata com um bombeiro, com um polícia, vamos fazer um barulho nessa cidade aí, e mostrar quem que manda no esporte aí dos idosos aí, e não da vitória. É vocês, o grupo da terceira idade. Lembrando lá de Guaratuba, tudo começou com as orações, pedindo para que Deus nos abençoasse, que ninguém se machucasse, que tudo desse certo, e que nós pudéssemos voltar feliz, e deu tudo certo. Lembrando das piruletas, dos maravilhosos do Gessé, e do Fábio, e da correria, e dos abraços, dos beijos, e do choro, da emoção, dessas conquistas. Falar dos deputados aí, que foi comentado, dos candidatos, dos deputados, e eu gostaria que, sempre falei, que apoiássemos os candidatos aí de nossa cidade, e o PSDB, que é o meu partido, ele tem três nomes aí, que tem cogitação. É o do ex-prefeito Juco, pessoa maravilhosa, do vice-prefeito Jair Brunhago, e tem do vereador também do PSDB, que é o Rádio, que são três nomes aí, que está aí se falando. Mas, a possibilidade é a do Juco e do Jair Brunhago. Então, aí também, os parabéns a todos, e muito obrigado.